Doitinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, não derruba boi com a mão Todo mundo sabe que eu vim no interior Me criei na fazenda, sou maturo, sim, senhor Escuta aí, doitinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, não derruba boi com a mão Mercedes é meu cavalo, chicote é meu cartão Trezentos lemões de ouro tem aqui no meu A mulherada em toquece Quando eu chego na cidade, invejoso, que calor Quem já sabe que eu sou o vaqueiro Atualizado, vaqueiro, miro, foi bom Eu sou o vaqueiro, atualizado Vaqueiro, miro, foi bom Eu sou o vaqueiro, atualizado Eu sou o vaqueiro, atualizado Bora sim, bora lá Raniel Aguiar Ô, Vinícius Pega esse microfone aí Esse cara tocou um negócio meio apaixonado Negócio de interior, né? É, rapaz, eu lembrei do interior na mesma hora Tu lembrou do interior, cara? E tu é do interior? Sou do interior, moro aqui, nasci aqui Mas vivi no interior Tu veio pra cá, a cachorrinha te puxando ou tu puxando a cachorrinha? Não, eu vim puxando a cachorrinha de lá pra cá Tá ruim, tava não, meu irmão? Tava, tava ruim, a gente veio pra cá pra ser gente, né? Que a mãe da gente Vem pra ser gente? Pra ser gente Era, queria ser professor de história Mas virou professor de história com o É, viu? Fica contando história aí pra todo lado Fica contando história daqui a pouco Isso tem umas histórias do curso Que é um negócio interessante Raniel Tu que canta aí no meio dessa vaqueirama aí Tu já viu muita gente levando chifre E pegando chifre, botando chifre nos outros Porque lá de cima vocês veem tudo Vê, mas não pode falar nada Não, mas vê, né? Vê demais Mas vê, né? Aí as meninas ficam paquerando com os cantores, né? Não, não tem isso aí não Quem mais bota chifre é vocês Nos cabra que tão dançando Tem não, rapaz, tem isso aí não Tem não? Tem não Por que que tu escolheu essa história aí de ser cantor? Por quê? Rapaz, primeiro porque a música Quando a gente aprende um instrumento A gente se apaixona E é uma coisa que você não consegue Fazer outra coisa a não ser isso Já tá com quanto tempo a banda de canto de carreira? A gente já tem, já tocando esse estilo Já tem um ano já E graças a Deus Teresina tá abraçando bem o nosso trabalho A procura tá sendo bem gratificante, né? Então não tem como parar, velho O negócio agora é só Que estilo é esse aí que vocês apelidaram aí? Como é que chamam? Como é que dizem? Pra mim, pra mim isso aqui é o forró Mas hoje dizem que é o forró já universitário, né? Forró universitário Mas é isso que a galera tava querendo ouvir, não é isso? É fazer o quê, né? O pessoal gosta de curtir forró Tu já dançou esse forró universitário, é bom? Rapaz, demais, né? Chiano na chinela Como tu encontrou no curso muita gente? Rapaz, no curso Ô, curso bom da porra Ele fez, Ranielno, no curso um repórter Como é o nome do repórter? Ah, rapaz, bem lembrado É o O, a marca aqui do repórter Como é o nome do repórter? É o repórter caboclo Como é que ele faz? Ele encontrou assim a banda do Ranielno Foi sucesso no curso Foi? É bisucesso Que no ano passado foi sucesso Esse ano a gente dobrou as visualizações Compartilhamento Essas correias do Facebook Foi, né? É, com a página lá do Facebook Como é o nome da página? É o Terehel com T-H-E Terehel com T-H-E Terehel com T-H-E Hel em inglês é inferno, né? Nada, nada coincidência E a munganga que tu encontrou? O que tu encontrou lá que chamou atenção? Rapaz, tinha gente de todo tipo E naip qualidade naquele curso Como era? Rapaz, tinha gente feia Porque o curso é democrático Sim Tinha gente feia, tinha gente bonita Tinha mulher, rapaz Minha namorada quase me bate Porque a mulher tava avançando em mim lá Chegava Ei, caboclo, vem pra cá Aí a minha namorada quase me bate Mas pra avançando pra quem? Pra bater ou pra? Não, ela queria me bater Porque ela disse que as mulheres Tavam dando em cima de mim Eu tava dando confiança Eu digo, não, rapaz Repórter caboclo tava só trabalhando Fazendo a cobertura do curso A cobertura do curso Tu viu assim, o que mais? Tu viu alguma briga lá no curso? Não teve não, não vi não Pelo contrário, rapaz A pessoa me via A fazeira pra me puxar pra gandaia Pra folia, pra brincadeira, rapaz Não subiu no caminhão Eu me senti altamente Meus inseguranças Eu despachei tudinho Tinha quantos lá? Segurança? Só um Tu tinha um bocado, né? Eu só tinha um mesmo Que era até amigo meu Não, eu não vi briga Não teve briga Não teve porrada Você achou organizado? Eu achei Queria lhe agradecer Porque diretamente Você beneficia a gente Que somos artistas Que trabalhamos aí no curso E nós nos sentimos Nos sentimos É difícil, rapaz Do interior pra aprender Falar essas palavras Qual foi o interior que tu veio? Nós fiquemos alegres Qual foi o interior que tu veio, Viníci? Lá da Arbrenha de Luzilândia Tu fazia o que lá? Rapaz, eu vim de lá pra cá Passei no vestibular Na UESP Aí eu fui pelejando, pelejando Terminou que a arte Puxa a gente Hoje tu tá só vagabundando Fazendo arte Eu tô só contando história E fazendo munganga aí pelos bares Porque dizem que artista não trabalha Viu, Garricho? Eu tava uma vez no banco Pra depositar um dinheirinho lá E o cabra tá aqui no banco A filha do banco É, rapaz Como é que tu ganha dinheiro de cantante? Não ganha dinheiro Tu não faz nada Acham que a gente não faz nada É, uma vez um cabra me disse Ei, rapaz Tua vida é muito fácil Ah, só contando história aí Eu digo, o campo tá aberto, meu filho Tem vaga pra todo mundo Agora, como diz o meu amigo João Carlos Souza Muitos surgirão Ele parafraseando Jesus Cristo Sim Muitos surgirão Mas poucos serão os escolhidos Poucos Você tem como qualquer outra profissão Se não tiver dedicação Se não tiver responsabilidade Esforço E vontade E amor à profissão Você não vai pra frente Não vai em profissão nenhuma, né? Em profissão nenhuma Tu ia ser professor e deixou pra virar humorista Pô, eu gosto do curso de história É um curso muito enriquecedor Pessoalmente eu gosto do curso de história Só que aí a gente termina Seguindo pelo caminho das artes Porque é aquilo que eu nasci pra ser A gente é pra opinar Tu acha que nasceu pra fazer isso? Eu nasci É porque eu me sinto mais bem fazendo É difícil fazer rir ou fazer chorar? O que tu acha mais fácil? Rapaz, pergunta difícil Eu acho que pra fazer rir é mais fácil E também é a missão mais nobre Porque se você pega uma pessoa triste Você conta uma história e ele fica alegre E isso aí dá uma satisfação pra gente, né? Causar alegria nos outros Qual é o maior humorista do Brasil pra você? Pra mim é o João Cláudio Moreno Rapaz, é coincidência Eu acho que ele acaba o maior humorista E Chicanizzi disse E eu acho Porque o João Cláudio é completo, né? Além de ser humorista É polivalente Polivalente Intelectual, entendeu? E hoje eu tô com muita sorte Que eu tô com você aqui E daqui a pouco eu vou conversar com o Garricha Olha, outro mesmo Outra fera, rapaz O homem faz até sonhos Ele é polivalente É escritor, humorista Mentiroso Mentiroso Anuncia aí, vaqueiro Agora vamos ouvir Ranieri e banda Chama ele É isso aí, rapaz E agora, neste momento Direto da TV Antena 10 Do programa Minha Terra Ranieri e banda Arrocha, menino! Vou virar Já tenho seis dias Ou bebendo o que eu jamais vivia Ou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de sopeiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Em você Se quer cinema Eu sou o papo efei Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Eu vou ficar em casa Amando-te em casa Amando-te em mim e dividir contigo Quatro, 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 seis, 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 a parte de ovo Eu sou oi, deu uma salva Bora simbora, Denilson! Serra Nhoguia! Coisa boa, TV André 10! Meu amigo Lasson do Piauí! Eu tô virado, já tenho três dias Tô bebendo, eu jamais vivia Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da batata Dessa vida de seu tempo Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou pra beber Se quer curso em balada, já tem que ser parceiro Eu vou ficar em casa, mando o dia inteiro E dividir contigo o meu brigadeiro E nessa vida, agora, somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher Se quer cinema, eu sou pra beber Se quer curso em balada, já tem que ser parceiro Eu vou ficar em casa, mando o dia inteiro E dividir contigo o meu brigadeiro Nessa vida, agora, vá, vá Quanto você quiser A partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher Serraniel Aguiar Ó, rapaz Ó, bicha bestado Esse é Raniel Aguiar, rapaz Que falou Raniel Alencar Eu errei o nome do conjunto Desculpa aí, cumpadi É do interior É porque eu sou É o forró universitário E eu sou do tempo do Mobral Ah, rapaz, tá do tempo do Mobral Gente, o Vinicius está com um show no Divino Onde ele faz imitações maravilhosas Eu vou chamar aqui, que dia, quais são os dias lá no Divino? Toda quinta-feira, a partir das nove horas Lá no restaurante Divino ali Ali naquela região ali Onde é que fica o Divino? Fica ali por detrás do Rivesid Ah, ali por trás Do Shopping É, por trás do Shopping ali Ainda você recebe a visita do Torre Trindade É, nós recebemos Rapaz, tem as figuras aqui do Piauí que eu imito muito Como é, como é? Quem, por exemplo? Por exemplo, o Mariano, todo mundo conhece, né? Como é que o Mariano faz? É verdade, é verdade Eu não vou fazer satisfação aqui, né? Eu bugava o Lázaro do Piauí com a pessoa fila É maravilhosa Eu sou chique Eu adoro o Mariano, é por isso É uma figura fácil Mas o Torre Trindade também aparece por lá É verdade, Lázaro É verdade, diretamente aqui Dos estudos da Antena 10 Lázaro, o que é que você tá achando Do novo ano que começou em Teresina? Muita atividade Você é à frente da Fundação Mocê Ocharves É verdade, o Lázaro do Piauí Que ele sabe muito bem Tomar Mas eu queria... Posso falar? A vontade A vontade Então, Lázaro, feitosa, feitosa Olha, feitosa Você viu, o Lázaro tá comentando Você tá anotando tudo que ele tá falando? É mais ou menos Abraço o Tônio Mas ele tá dizendo que o Elman não vai ser candidato Você vai ser candidato, senador? Olha, o povo é que vai decidir Porque o Véim foi eleito também no interior E o meu medo é esse, né? Porque eu quero trabalhar pela cidade Porque o Véim é trabalhador e dançador Dançador Mas o senhor disse que parece que tem um ex-governador também vem aí Você vai ser candidato? Veja bem Olha Olha Lázaro Dependendo É o Fela Tá esse show Tá em cartaz Toda quinta-feira A partir das 21 horas Lá no restaurante Que fica na rua Rua das Tulipas 825 Jockey Qual é o preço da entrada ou é comércio? Rapaz, lá é quase de graça É quase de graça Eu pergunto pros meus amigos Rapaz, tu tem as cara Tu se astreve a pagar uma gelada pra mim Ao que elas tenham Pois então você paga 7,70 7,70 7,70 reais São três humoristas No mínimo Porque a gente convida Sempre tu convida alguém Eu, o Bruno Lima E o que é conhecido O Jaquistênio humorista O Jaquistênio Vocês conhecem? O responsável pelo sucesso do Jaquistênio Foi o Marcela Oi? O Jaquistênio vendia Um negócio de vidro Um patinho de florescente E a Marcela viu ele na rua Levou pra fazer o programa Ele achou artista Até hoje tá vivendo É, o Jaquistênio Queria mandar até um abraço pra ele Antes do que ele se zague É, a gente tem uns trocadilhos, né? Eu uso Eu uso cimenta Cintilagem Eu tenho cachorro Roberto Rego O, o, aqui é o programa da terra Lá em casa tem manteiga da terra O, eu sou do Maranhão Lázaro do Piauí E por aí vai Ele é o rei do trocadilho Um abraço, Jaquistênio Um abraço Somos todos seus fãs A gente só copia Só fala Só comenta De quem a gente gosta Dessa geração do humor Que tá começando agora O Jaquistênio Já é um que já tem uma caminhada É, tem um que é gente boa, né? Ele tá intermediário Ele não é nem da antiga Ele tá intermediário Nós que somos da nova geração Quem é que você cita Como essas revelações tem? Tem Ronier Ronier Andrade Um abraço pro Ronier também Tem você Com o Ayrton Oliveira Que também é antigão Mas da nova geração Que são meus amigos Tem o Bob Nunes O Xavier Neto O Bruno Lima O Zé do Ovo Um abraço Zé do Ovo Zé do Ovo Aquele gordinho que faz os ratinhos do Honda É o Bola Cheia Bola Cheia É interessante que se fale Que o Xavier Neto É o atual campeão brasileiro de stand-up Pois é É do Piauí Eu nunca trouxe esse rapaz aqui Porque eu não consigo O tempo tem espaço Vou convidar o Xavier Neto Aparece aqui no programa Minha Terra Eu vi essa matéria O atual campeão de stand-up do Brasil É daqui E mora aqui em Terezinha Tá bom Vamos botar uma cantiga nessa conversa Dá tempo de botar uma cantiga nessa conversa Posso me despedir dele aqui Muito obrigado Muito obrigado Obrigado você ter vindo aqui Vinícius A dor do parto é grande Mas eu não vou partir Não vou parir Eu vou partir Leva um abraço Continue falando da nossa cidade Continue com esse repórter que você é Obrigado Certificação tá aqui no seu programa E queria dizer Você lembra do CD que você me deu de presente? Lembro Um CD que eu pedi Lazo, Lazo A mamãe é sua fã Ela quer um CD seu de presente Aí o Lazo me deu um CD de graça Rapaz Nem me cobrou Aí me deu um CD Aí a mãe gostou muito Ela disse Meu Eu digo Mãe A senhora gostou do CD do Lazo do Piauí? Ela disse Meu filho eu gostei Tem muita música boa Só música selecionada Mas diga pra ele Que os CDs dele estão com defeito Porque só tá pegando o lado A Eu boto o lado B Não toca nada É do nosso tempo Garrincha Do lado A e do lado B do LP Antes de eu chamar o Raniel Aguiar de novo Pra gente encerrar o bloco Deixa eu ler mais um Matutando Pra você Que fala de três sentimentos meio perigosos Olha o que o Matutando diz assim Existem três cachorros perigosos A ingratidão A soberba E a inveja Quando mordem Deixam uma ferida profunda Martinho Lutero disse essa frase Vamos pro intervalo com o Raniel Aguiar Eu volto já com Garrincha Josué Araújo Batendo aquele papo E cantando aquelas cantigas pra você Sai daí não Eu mudei de cidade Nem de telefone Só resolvi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à Igreja Madri Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma, eu não vou pirar Já virei E me apaixonei Desde a mente E o que hoje eu sei É que daqui pra frente E me apaixonei Tchau It's a vida